A CIDADE NO BRASIL Que tipo de cafajeste você é? Eu tô com um jeito todo especial de me meter em encrencas. Por favor, não me beija. E o curta que abre a sessão é Vox Populi, que também conta com a bela atuação de Maitê Proença. Bom dia a todos. Aqui. Sessão de cinema. Terça, dia 18, às 21h30. Aqui, no Canal Curta. Tchau. Tchau.